Oi, eu sou a Isabel, este é o Rear de Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma história em quadrinhos nacional conhecida por Arlindo. Ao contrário de uma opção considerável de leitores, a pessoa que vos fala não conhecia o webcomic Arlindo, não conhecia a Ilustra Lu, que é a criadora deste personagem querido, amado, que dá vontade de colocar num potinho e cuidar pra todos sempre. E descobriu então todo este universo, descobriu esse personagem, descobriu ali os traços e as cores utilizadas pela Ilustra Lu graças a campanha de financiamento coletivo promovida ali pela editora seguinte. Tudo isso aconteceu ano passado ali, no finalzinho do ano, quando a editora começou ali a divulgação e a campanha realmente pra publicação dessa história. Foi aí que esse personagem adorável, fofo demais, tinha uma orientação e decidi dar uma chance. Que bom que decidi dar uma chance pro Arlindo porque já fica aí o spoiler. Possivelmente Arlindo aparecerá na nossa lista de dez melhores leituras de 2021. Porque sim, além de ser uma história em quadrinho nacional, além de ter ali traços e cores fofas demais, e além de ter um personagem principal cativante, querido demais, a gente vai encontrar aqui questões tanto de representatividade quanto mensagens importantes aí pros leitores brasileiros. Nessa história em quadrinhos, nessa graphic novel, a gente vai conhecer então ali uma parte da trajetória da história de Arlindo. Esse garoto de ali 14, 15 anos aproximadamente, que gosta de ajudar a mãe ali nas encomendas de doces e bolos que ela faz, que ajuda então ali na família, que é um amigo fiel, um amigo leal, um amigo querido ali, de pessoas que querem o bem dele e que também guarda ali dentro de si um conflito com relação a demonstrar, expressar e aceitar quem realmente ele é, ou então lidar com o fato de que o pai dele prefere que ele mantenha escondido e que ele, não sei, de alguma forma aniquile. Porque logo no início da história a gente vai perceber e vai acompanhar então o Arlindo lidando com as questões de se assumir e de se aceitar e de demonstrar pra todo mundo que é gay e que gosta de meninos e que gosta de coisas ali que o pai consideraria afeminadas, que o pai consideraria erradas e que então, por possuir um discurso preconceituoso, um discurso injusto, para com o garoto, prefere ali em alguns momentos e ignorar, em outros momentos julgar e em alguns momentos ousar pronunciar frases como preferia que o filho dele realmente morresse do que se assumisse gay. E apesar de a gente encontrar aqui uma história razoavelmente leve, uma história divertida, uma história bem engorada, sobre adolescência, sobre aceitação, sobre um garoto que nunca fez nada de errado e que está ali se descobrindo e se aceitando como é, a gente tem sim questões reais, questões importantes surgindo ali de pouco em pouco e mostrando que apesar de ser uma história em quadrinhos, apesar de ser ali uma historinha de ficção, existe muita verdade nela, tanto que nas primeiras páginas a gente encontra ali um outro garoto um pouco mais velho que leva uma surra na rua por ser quem é. Então, se preparem para acompanhar ali momentos em que a gente vai dar risada por conta das coisas que estão acontecendo com o personagem, a gente vai ali lembrar de músicas que eram famosíssimas nos anos 2000 e também vai se ver ali um tanto tristes, decepcionados e chocados com a verdade das coisas que encontramos porque existe tanta ficção quanto realidade aqui dentro. A forma como eu gosto ali de associar a Linda é com um dos mais queridos e cativantes filmes e divertidos filmes adolescentes, daquele tipo de filme adolescente que a gente assistiu na sessão da tarde. Porque ele transmite muito aquela atmosfera dos desafios da adolescência, dos probleminhas que vão surgindo que muitas vezes acabam ali na cabeça dos personagens sendo maiores do que realmente são, além também de algumas questões que, como eu falei, são questões reais, são questões verdadeiras, são questões que existem aqui fora, que existem aqui na realidade do leitor. Porém, tirando toda essa carga aí mais pesada, essa carga de comentários que a Ilustralu insere sim ao longo de toda a história, o que a gente vai encontrar aqui é, digamos, uma versão em quadrinhos de um filme adolescente que todos nós amávamos assistir ali na sessão da tarde ou sei lá, no Disney Channel ou em qualquer outro lugar onde você assistia filmes adolescentes. Aqui a gente vai ter aqueles probleminhas com as paixonites e tentar saber ou tentar descobrir se fulaninho gosta ou não de ciclaninho e se ciclaninho realmente vai ficar no final com o fulaninho. E outras coisas ali, outros detalhes clássicos desse tipo de história, que são histórias bonitinhas, que são histórias ali aconchegantes que trazem um cantinho no coração e que são divertidas e trazem ali toda uma estratégia que a gente já conhece e que a gente tanto gosta, porque são histórias leves, são histórias divertidas e é lindo e não é exceção. Ele pega muito bem todos esses elementos e todas essas características e aí coloca o seu que é especial, as suas próprias peculiaridades e nos apresenta aí uma história repleta de mensagens sobre entender e se aceitar da forma que é e que está tudo bem ser quem é, além de apresentar lições sobre amizade, sobre companheirismo e também sobre carinho, entre outras coisinhas mais que vão surgindo ao longo de Arlindo e que são ali maravilhosas, perfeitas, queridas do meu coração. Outra coisa que vale chamar atenção, sim, é a coloração de Arlindo. E não somente a coloração de Arlindo, mas também o traço ali, o cartunizado, poderíamos dizer, da história em quadrinhos que, além de ser ali fofo, de ser ali agradável pro leitor, de contribuir sim ali pra toda aquela construção do quintinho no coração que eu comentei, que seguirei comentando. Tanto a coloração ali, o rosa, o amarelo, que são contrastantes, que chamam a atenção, e as outras cores que são ali mais leves, que são, digamos assim, mais neutras e o próprio traço cartunizado facilitam com que o leitor se conecte, crie ali uma relação realmente com a história e com os personagens. Porque aprendi isso recentemente. O cartun, por ter menos detalhes, por ser ali um pouco mais simplificado, possibilita que o leitor se conecte muito mais, se identifique muito mais com tudo que tá sendo apresentado, justamente porque a gente conseguir colocar mais de nós e realizar realmente uma troca maior com a história, com os desenhos, com as ilustrações, com os personagens, com tudo que a gente tá acompanhando. Então, sim, tudo que temos aqui foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, foi maravilhosamente criado pela Ilustralu pra se transformar nessa história querida, repleta de mensagens, de críticas também, de questionamentos, e que a gente carrega ali no coração e que termina ali com um sorriso no rosto, porque valeu a pena toda a jornada. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também de colocar aí nos comentários se você já conhecia, lindo, como você conheceu este personagem, essa história, se foi pela webcomic, se foi pela edição física ali, pela campanha de financiamento coletivo. Se você não conhecia a história, nunca tinha ouvido falar, vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.